William Oliveira, se liga no beat, GW Estúdio Produções, a produtora do sucesso É, não é seu espelho, anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou A tela acessa e o contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite toda te esperando impaciente Deixa a contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo Mas calma que ela já tá indo Gol sem limites Paredinha nova dona Paredinha debaixada Torre e verse Alô, hook da mídia E burra que é sucesso Oh, na minha mão te procurou, não te sentiu Disparou o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos E saiu E esqueceu Desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou A tela acessa e o contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite toda te esperando Impaciente Cê já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando pra me consumir Cê já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite toda te esperando Cê já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo Mas calma, ela já tá indo Eu não dormi a noite toda te esperando Tem amores da vida Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se E você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool O que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos William Oliveira Falando de amor Falando de amor Novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar Beijar outras bocas Beijar outras bocas Depois que termina É parte o demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Mudar de telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Se liga no beat Ou iria Oliveira Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar Beijar outras bocas Depois que termina É parte o demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Mudar de telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Beijar Beijar Outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar E postar Pra tentar Tirar minha paz Mudar de telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Parece que você sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra o seu nome Na tela do celular Me perguntando onde você tá Sabe onde minha saudade aperta? Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Você sabe que sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmas se voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmas se voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido GW Estúdio Produções A produtora do sucesso Alô meu parceiro X Produções Se liga no vídeo Vem Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmas se voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmas se voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmas se voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido rock carinha Ótimo Captain Ótimo Link Com